Oi, eu sou a Diele. E eu sou a Juliana. Tá começando mais um vídeo aqui no canal. E sem mais de enrolação, solta a vinheta. Bom, o vlog de hoje vai ser o quê? De viagem, graças a Deus. Sim, amém. Deu certo a viagem. E é muito raro, né? Tipo, o Juliana viajar que ela trabalha, então foi bom, né? Que estamos viajando. E é isso, a gente está indo para a fazenda e vamos acompanhando. É, qualquer coisa a gente vai gravando. Tá muito interessante. Uma! Essa é grande. Gente, é pra recepcionar já, ó. Ó, agora que eu tô vendo. O quê? Esse falso. É que é teimoso? É, teimoso pra não pular. Não pular do nada. Ah, é pra recepcionar, olha. Olha aqui na porta! Ó a casinha da minha avó, eu já adoro. De o quê? Adobe. O que é isso? É uma... Como é que fala? É uma areia ou é terra? Enfim, se eu tô brincando, eu não sei. Ou é... Como é que fala? Areia ou é terra ou é... Eu vou colocar aqui na tela, ó. Pronto. Fala o nome aí de novo que eu esqueci. O quê? Isso aqui? Isso aqui é feito de quê? Adobe. Tá, ó, tá passando aí na tela que é Adobe. Essa aqui tá difícil. Aqui já tem um curral. Ali já é a casa. E aqui, esse aqui, a gente vai ver o que é. E lá mais pra baixo tem a casa dos porcos. Aqui tem um carro de boi. Opa! Aí ficou um boi aqui de um lado, outro boi aqui do outro. Não? É, é aqui. Aí... Já tem uma caixa d'água, né? Eu amo. Enfim, esse aqui, ó, do um lado do boi e do outro lado. Aqui, coloca essa panela aqui e bota... Peraí, eu queria mostrar... É a cana de açúcar, é? Eu não sei me explicar, não. Mas eu acho que é... É que faz a panela, né? Aí faz o mel, faz a poxa, faz a rapadura. Aí vira essa panelona, né? Aí, deixa eu ver o que é. O que é isso aqui? Não, isso aqui é só um... Ah, é uma bomba. Aqui que faz a rapadura, ó. Que vira isso aqui. A gente já veio pra cá fazer farinha. Vira isso aqui. Isso vira e derruba no chão. Não cai, não, gente. Eu quero... Puxa isso, é pesado. Vai pensando que a magrinha não é forte. Aí pensa que a magrinha não é forte. É um tutorial que deu errado. Tá bom, já. Aqui faz a rapadura. E é só isso. Isso aqui também, né? Ok, você queria virar o que o trem virado, ó. É, mas é isso aqui. Mas isso aqui é igual? É, é igual. Bora ali, naquele ali, ó. Ai, meu Deus, tem um pava ali. Ali é pra fazer garota. Moe a cama. Ai, gente, é tudo molhadinho, fresquinho. Vixe, agora eu explicando, minha amiga. Bom. Vai ser a explicação de Dilma Rousseff. Tô pegando aquele trem. Bom, vocês vão com respeito e a lista, tá? Aqui. Aqui você põe a cana aqui. É, você põe a cana bem. E a cana ali. Depois ela vai sair um pouco aqui. Tem que tá saindo bem. Acho que é. É. Aí coloca o copo aqui e vai sair a garapa. E já acabou? Ah, não, Dier. Uai, isso aqui já tem? É o motor? É, o motor. Acabou. Isso aqui, mas acabou, hein? Aprenderam tudo? Agora, por ali, temos a casa dos porcos, que é a casa de Juliana. Nossa, meu Deus, que humilhação. E a casa dela, gente, é ali em cima, ó. Bem ali, no curral. Tá legal? E o vô falou que você é branca, então você é dos bisegrinhos. Ué, você falou que eu sou porca? Ah, sim. Olha, já tô. Na frente dos outros você não faz isso, né? Eu só faço isso com pessoas que eu sou íntima. Nossa, gente, vocês que estão vendo esse vídeo, se sentam íntimos com o Dier, viu? Ah, já pega ali ali, meu Deus. Cadê o porco? Eu vou virar à frente. Ok, gente, nós estamos aqui. Mais um porco tá zangado com a gente. Eu tô com medo de ele pular dali. Não, pula não. Pula não? Ele tá bem ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Fala um oi pro pessoal. Oi, pessoal. Oi, meu Deus. Deus é mais. Ele não pulei não, pula não. Ele não pula não, Deus é mais. Fedendo. Ei, sua comida tá muito suja, viu? Você trata de trocar. Obrigada. E pra ali, gente, tem um trem que eu não gosto. Tá meio escuro. Aí. Aqui é um túnel. De bicho, Juliana. Hã? Nossa, aqui é muito fechado, velho. Olha o tanto de árvore. Tudo fechado aqui. Só mostra daí mesmo a arte. Você é corajosa. Olha que legal. Esses pau aqui, trançado. Muito top. De ela, a medrosa ficou lá atrás. Cadê? Vem ali, ó. Aí ela tem medo de ficar lá por causa do porco. E tem medo de... Sai de novo, Juliana. Vai ficar lá. Medrosa. Ali tem um poço. É um poço? É. É um poço. Sei lá. Dá agonia e chega aí perto, gente. Sei lá. Só chegar lá, você vai cair lá dentro. Pensamento da pessoa. Ai, meu Deus. Por isso, eu tô até agonindo. Se estrenquei com alguma coisa que é cheia de água, tá agonindo, medo. É que aqui é aquele ali andando... Ah, é lá em cima. É galinha. Medo tá maior. Tá vendo até coisa aqui. E aqui tinha uma, né? Que foi linda. É, secou. E, Juliana, você lembra... Cheia de folha aqui. É cheia de árvore. Tudo fechado. E, Juliana, você lembra de um tempo que veio eu, você e a Neiane? Que nós tomamos banho aqui. Que a gente pegou uma caixa d'água e ficou enchendo. Depois a gente tomou banho aqui na aula. Pois é. Vamos passar agora ali na... Na... Como é que fala? É... Nossa! Quando eu coloco o celular na minha frente, as palavras somem tudo. É incrivelmente. Você já sabe o nosso. A ponte, a ponte. Eu ia falar a ponte. Gente, você já sabe. Eu só tô mostrando minha boca. Você já sabe, né? Que Juliana fala mais assim, pessoalmente, eu falo mais em vídeo. É. Até o povo tava dizendo ali. Que eu me solto. Que ela se solta nos vídeos. Mas pessoalmente... E eu não, travo. Pessoalmente, eu só fico rindo. Ai, gente. Tem um pouquinho de água aqui. E tem tipo uma pontezinha. E ali, ó, que fica a gata. Não sei, tá cheio de pássaro. É, tá cheio de pisoteio. Você passou por aqui, né, Diely? Eu percebi. Oi! Ai, passei. Meu Deus, a seca aqui é pequena. Se for preciso, eu pular. Cadê ele? Tá bem linda. Fala oi pro pessoal. Oi! Fala. Não. Eu pegava o beco era logo. Muito maio educado. Me deixou no vácuo. Pronto, gente. Agora não temos mais riscos. Você ainda tava com medo? Tava. Ai, gente. Eu queria pescar. Fiquei com muita raiva numa vez que a gente veio aqui. E eles vieram pescar. E só me chamaram depois que tinha pescado. Deixa eu ver se dá pra ver os peixinhos da mão. Que a água tá suja. Só quando vim jogar comida pra eles. É só a de manhã? Não, de tardinho, seis horas. Ah. Não dá pra ver nenhum. Dá não. Olha o que dá. E nos assiste. Gente, nós acabamos de gravar um vídeo. Olha quem tá ali. Caramba, gente. Ai, gente. Chegamos aqui em cima. Cansadérrimo. Olha isso. Vou começar por ali. Não dá pra ver muito ali porque é uma baixada. Tem um cavalo ali. Olha que vista. Opa! Segura o peão. Ali onde fica o peão. Aí, bem ali, é a casa da minha avó. Lugar bem simples, ó. Não sei se vocês podem ver. Mas é aqui onde eu tenho tanta paz. Vocês não sabem o tanto. Ali tem um fogãozinho de lenha, ó. Aqui sai uma galinha caipira caprichada. E ela tá ali, dentro do banheiro, cagando de medo da caixa d'água cair lá de cima, na cabeça dela. Sério, eu tenho medo de meia hora pra entrar em cima da cidade. Mas ela não sabe o que ela tá ali. Aí é medrosa, minha. Muito simples aqui. Não tenho vergonha de mostrar. Tem umas galinhas aqui. Os pés de coco ali. E aqui o curral. E foi por onde nós passamos. Brinca com essas fazendeiras. Brinca. E ó. Bem. Eu não sei se tá gravando que tá tudo escuro, tá tudo sol. Mas eu vou pescar. Nós vamos pescar. Vamos ver o que é que vai dar, né? Eu nunca pesquei. A gente já pescou. Só nós duas. Meu Deus do céu. Só tá em nós duas. Eu não tenho ninguém. Vai ganhar cedo. Eu vou botar direto pra pescar. Pra ver o que vai dar. Você vai arrancar. O medo dela é de tirar o peixe da isca. Não. Eu tô comendo até quando o peixe pendurar e sair. Bora. Quando ela vê esse trem pesando. Quem? Não. De primeira, véi. De primeira, véi. De primeira, véi. Peguei. Ai, Juliana. Leveu um susto. Eu, gente, como assim de primeira? Oxe. É fácil. Ixi. Aí esquentou na boca dele. Ai, Juliana. Menino pescador. Pelos gritos, eles já entenderam que pegou. E ela não... Não, leveu. Eu assustei. Oh, saputada. Tadinho. Ao mesmo tempo eu tô com nojo. Com medo, sei lá. Moço. Solta. Não é só puxar isso aí. Não, não. Ele vai cair. Olha o puto. Olha o puto. Ah, não. Você tá sujando todo de poeira, filho da mãe. Olha o zai. Tá morrendo, parece. Mas, gente, não solta. Ele falou que você me pegou, agora você raivei. Faz pra não ser desengachada desse trem aí, não? Não quer sair, ó. Olha, não quer sair, não. Puxa pra cima. Puxa pra cima. Não solta. Ai, cada carne que tá lá dentro. Que emoção, gente. Ah, tá. É porque tem outra pontinha. Você não pula em mim, não. Como seria eu visto em você. Gente, o povo ficou tudo querendo que a gente viesse nós pescando aí, ó. Pensando que eu não ia pegar nada. Ela foi caracterizada de bonézinha, achando que aqui ia ficar morona, mas não. Não, não é, claro. Tá louco, tá? Eu tô aqui morrendo. Meu Deus do céu. Puxa que o difícil era pegar, o difícil era saltar o trem, hein? Você fica quieto. Deixa ele morrer, uai. Depois você tira, não? Só morreu. Deus é mais. Não morreu, não. Por que que o trem tá arribando? É doido, bicho. Mas foi por isso que o povo falou que ele tinha que vinha aqui pra tirar. Eu não consigo. Oxi. É só falar. É só falar que ela não dá conta. Que ela não dá conta logo, hein? Olha, gente, o bicho ainda tá mexendo, ó. Enrolou. A linha toda só fez da mãe. Tadinho. Tá todo marrom. Que era branco, menino? Juliana, quem diria? Agora é a Diely. Ai, ai. Quero ver a emoção de Diely. Minha filha, se você, eu assustei. Esse bicho pulando, imagina eu. Ai. Foi lindo a sacola. Essa aqui, ela é pro. É pro. Ah, não. Eu não quero, não. Vai, sim. Quando eu pegar, você já vai pegar ele? Tá escutando? Uhum. Você deixa ele, eu vou, eu taca ele dentro do chão. Se você... É bom, Diely, quando vem a pressão assim, ó, que ele segura lá. Ah, menina, é a melhor hora. Eu vou, você tá falando, aí eu tô achando que vai ser, tipo, muito pesado. Aí eu vou até... Pesado não. Sei lá, eu vou apertar, porque até a corda vai quebrar. Vixe. Mas se a corda aqui, nada quebra. Mas eu tô falando pra você, se quando ele pegar, você não correr pra pegar ele da minha mão, eu vou tacar ele no chão. Se ele fugir, a culpa é sua. Ih, cadê a ponta, meu Deus? Aqui, bota aqui. Aí. A gente trouxe um monte. Vai pegar só dois? Ai, Juliana. Tá dando os últimos suspiros. Segura a emoção, gente. Agora é a melhor. Ai, tem medo. Joga lá no meio. Pode soltar mais a corda. Não, Juliana. É sério, quando ele pega, você pega o peixe. Você larga o celular ali e pega o peixe. Tá. Sua cara tá zero confiando. Tem mais essa? Eu só peguei. Quando você jogar, você solta muito a corda. Dá a corda. Você pode fazer só assim? É, e solta mais a corda pra ele ir mais pro fundo. Não deixa enganchar. Não, tá bom. Eu não joguei muito lá. E foi. Ai, Juliana. Começou bom. Olha. Eu não presto. Essa é boa pra pescar, gente. Enrola na linha toda. Olha onde ela joga. Olha onde ela joga. Não vai, Juliana. Peraí, peraí. Segura o celular aqui. Segura o celular aqui. Eu vou jogar e você puxa. Peraí. Peraí. Solta a corda. Joga. E o outro peixe mexendo ali. Ela morrendo de medo. Ah, não. De novo. É, chega perto. Chega mais perto. Joga mais longe. Ai, tá tão trombando. Aí. Quando puxar, você puxa. 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 Não, peixe. Ai. Toma, toma. Puxa. Puxa. Não tá comendo. Ah, Adiela. E o peixe vem. Você deixou ele ir embora. Eu fiquei comendo. Você joga de novo. Ele só bicou e saiu. Tá assim, tá lá? Tá muito perto, moça. Joga mais no meio. Chega mais perto e joga lá no meio. Mais no meio. Ah, não. Não, não, não. Ai. Ai, gente, eu morro de rir dela pra pescar. É a melhor pessoa. É a primeira vez. Você não vai sair daqui sem um peixe, não, Dieli. Quando puxar o pé, a corda, você já puxa. Peraí. Puxa. Ai. 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 Ai, meu Deus. Esse peixe não morre, não, não. Pudim. Ai, tá filmando. Gente, eu parei de gravar aqui sem querer, mas eu vou tentar pegar aquele peixe. Ela quer pegar o peixe só pra tirar a foto. E olha o medo da pessoa pra tirar, pra pegar o peixe. Só queria tacar a mão na sua cola. Não, vai pegar ela com a mão pura. É nojo. É nojo, é medo, é... Puxa. Eu te vencedo daquele negócio. Mas não. Eu tô com medo dela, vai me assustar. Ela quer que eu fico como? Melhor? Pega, moço. Aí, ó. Ele tá quietinho. Você vai tacar ele no chão depois. Se ele der o seu pato ao outro pato, ele no chão. Dieli, você é forte. Você é forte. Vai, Dieli. Você é forte, você não tá dizendo? Pega. Mas é fraca essa pescadora, viu? Não tem coragem de pegar no peixe. Ele tá respirando. Uai, deixa o bichinho respirar. Se ele tivesse um motora, é mais fácil. Deixa o menino rodar. Para, para. Separa. Vai, para. Separa de quê, moço? Pega, meu irmão. Pega no rabo dele. Pega, abraça o bichinho. Meu avô falou que aqui tá uma farra. Pega. Pega aqui no meio, ó. É igual um frango. Pensa num frango. Pensa que é um frango. Ai, meu Deus do céu. Pensa que é um frango. É um franguinho, ó. É, um franguinho, ó. A asinha do frango. Pega. Para comer a coxinha do frango. Vai, pega. Eu vou segurar agora assim. Vai, segura de qualquer jeito. Mas pega nele. Ele não tá mexendo mais. Ele tá mais sujo desse lado aqui, ó. De tanto bichinho rodado no chão. Vai, abraça. Vai, vai logo. Tira logo, tira logo. Quem olha assim... Quem olha assim... Quem olha a foto, não imagina que foi mil anos para tentar pegar. Tacou o bichinho sem dó e sem piedade. Essa mão ficou toda linda, né? Vai, lava ele. Eu vou para a sombra. Gente, eu não presto para morar em roça, não, hein? Meu Deus. Viver de pescaria, essa aí morre. Nossa, o meu tá tão suzinho, velho. Deixa eu lavar aqui. Lava, seu filho. Obrigado por lavar meu filho. Ia ser tão legal se você caísse lá dentro. Ai, pensei que era o outro que caiu. Olha, ela falou que ia... O dedo tá na cama. Ia ser legal, gente, se eu caísse, tá vendo? Ia mesmo. Ela me ama. Vê dali aqui que tá mais... Deixa eu lavar minha mão. Nossa, o pé... A mão também tá cheirosa. Ai, que merda. Ai, meu pé, gente. E quem tentou mais uma vez vim atingir? Não foi dessa vez o alvejou. Sou mais forte do que nunca. Meu pai. Mais vivo do que nunca. Não foi dessa vez. Ai, quem tentou mais... Ai, meu pé. Ai, meu pé. Não foi dessa vez.